Fala, galera! Beleza! Sabe o que eu vou ficar aqui com vocês? É o final O mod mais legal E é a versão 1.5.0.4 Nossa! Que legal, né? Se você for... Bora lá no gabrisote Bóra lá Você pode Colocar no servidor Tá? Vou criar um mundo Criar um novo mundo Vou criar Vamos ver Olha que é difícil A gente vai lá aqui Ó Sobrevivente Vamos colocar um novo mundo Nada Muito bem Esse aqui Fogo Amigo Mostrar Coordenadas É bom Meu fogo Espalha Vamos lá Bora lá Um, dois, três O O O Primeira versão do O 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